O ex-vereador de Jaboatão dos Guararapes, conhecido como Louro do Curado, foi assassinado. O crime foi no bairro do Curado mesmo, onde ele vivia. Louro, como era conhecido, já havia sofrido uma tentativa de assassinato em outubro do ano passado. Reportagem completa, vejam aí. O ex-vereador e sargento reformado da Polícia Militar, Edson Severiano de Oliveira, conhecido como Louro, de 52 anos, foi assassinado a tiros na rua Leonardo da Vinci, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com testemunhas, Edson estava bem aqui neste ponto, conversando com amigos, como sempre fazia, por volta das seis horas da noite da última sexta-feira, quando o assassino chegou em um veículo, uma Hilux branca. O homem baixou o vidro do carro e efetuou vários disparos contra a vítima. Edson foi atingido com três tiros e socorrido por moradores. A vítima foi levada para a UPA do bairro, mas não resistiu aos ferimentos. Esta manicure conhecia o ex-vereador há cerca de 40 anos. Ela estava trabalhando quando soube que o amigo havia sido baleado. Não cheguei a ver, mas eu cheguei a ouvir os tiros. E foi assim, eu só pude abrir a porta do meu salão quando ele, quando os tiros já tinham passado. Eu só ouvi quatro. Minha preocupação era a mãe dele, né? Porque ela estava operada, né? E todo mundo aqui chorou muito. A gente ficou muito triste, ninguém conseguiu dormir ontem. Eu só sei dizer que ele era muito, mas muito querido. O Ascurado inteiro está de luto. Em outubro do ano passado, Louro já havia sido vítima de uma tentativa de homicídio no meio da Feira do Curado. Este outro amigo de Edson conta que, na ocasião, três homens encapuzados chegaram a atingir o ex-vereador com seis tiros. Sempre dizia a ele, corre atrás disso, procura as autoridades, procura saber, procura, se foi o caso da Polícia Federal, manda levantar as pessoas que você, sem suspeita quem seja, procura ver isso, para estancar isso, para não acontecer de novo. Porque quem fez, pode ser que venha tentar novamente e tal. Não, estou resolvendo, falei com o delegado, falei com o DHPP de Jaboatão, falei com o delegado. E estou resolvendo, estou vendo. Esse era o que ele me dizia. Motivo acho que tinha, né? Agora, qual o motivo é que a investigação policial é que tem que... Que tem que desembaratar isso aí e dar esclarecimento à população, à sociedade, né? Nossos sentimentos aí à família e aos amigos do Louro do Curado, né? Que havia sido vítima de um atentado há alguns meses e agora, infelizmente, acabou sendo assassinado.